Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Saracast especial aqui comigo e também com o Gustavo Araújo, muito bem-vindo Gustavo, muito obrigado novamente pela presença. Bora lá, vamos aqui hoje falar com o Paulo Barroso que é CEO e um dos sócios fundadores da Nambu, muito obrigado Paulo pela presença e pelo tempo. Eu que agradeço aí Saravale o convite, Gustavo Araújo, prazer estar aqui de volta aqui na BMC com vocês. Obrigado, o engraçado que a gente fala assim que o mercado é muito, muito pequeno, a gente fala assim, pô, a gente já trombou várias vezes, acaba se cruzando, às vezes como cliente, às vezes como fornecedor, às vezes como parceiro, e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre toda essa revolução que está acontecendo no mercado financeiro dos capitais, falar um pouquinho também sobre comunicação, empresa de capital aberto, capital fechado, muita coisa acontecendo, mas primeiro, porque a gente sempre fala nesse primeiro bloco, a gente gosta de conhecer um pouco da história do empreendedor, da empresa, até construir empresa, o relacionamento com o mercado financeiro dos capitais. Então vamos conhecer um pouquinho do Paulo, formação, carreira, já nasceu querendo ser empreendedor, fala assim, não, o Brasil tem juros altos, mas eu quero abrir uma empresa, eu sei que é super tranquilo no Brasil, impostos é super fácil, então fala um pouquinho para a gente, a sua formação, e até um pouquinho sobre plano de carreira, como chegou até aqui. Não, bacana. Bom, sobre a formação, é até um negócio meio curioso, né, porque a minha formação começou lá na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. FFLESH, né? FFLESH, né? Então, eu sou formado em História, fiz bacharelado em História, depois fiz a licenciatura, eu sempre gostei muito de ler, sempre fui apaixonado, sou ainda pelo conhecimento, consumo muitos conteúdos, livros e tal. Então, assim, na época que eu estava pensando em fazer faculdade, eu estava flertando, assim, com várias possibilidades, várias carreiras, mas a história foi uma coisa que acabou me cativando e aí acabei indo lá para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E é engraçado ali, né, porque eu acabei começando por lá e ele acaba sendo um polo, assim, né, de ideias muito interessantes, mas você tem, né, aquele engajamento político, tem um pessoal ali que vai lá, eu não gosto muito de falar esse termo, mas um pessoal que vai meio lá para o lado da esquerda e tal e tudo mais e, enfim, eu acabei trabalhando com pesquisas, né, por um tempo lá na faculdade, foi um grande aprendizado, foi muito bom, mas aí teve um determinado momento, assim, da minha carreira, que essa paixão pelo conhecimento, o livro acabou virando um certo objeto, assim, para mim, né? E eu falei assim, cara, como é que se fazem os livros, né, eu quero produzir livros, quem faz livros, né? E aí eu acabei indo para esse lado de design, comunicação, fiz uma outra faculdade de produção gráfica, já no final da faculdade de história, fui estudar produção gráfica e aí teve um tempo que eu fiz um projeto de pesquisa para a FAPESP, eu tive um projeto negado, eu fiquei na época muito decepcionado com isso, eu falei, cara, vou estudar algumas outras coisas pesquisas e decidi ir para a Inglaterra, então eu fui morar em Londres, né, estudar um pouco inglês, conviver com outras culturas e tal, foi um tempo bem desafiador, assim, para mim, que eu fui meio com a cara e com a coragem, eu tinha já alguns amigos que moravam lá, mas foi uma experiência muito legal. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tomei a decisão de trabalhar com comunicação, né, então desenhei uma nova rota, assim, na minha carreira, eu falei, cara, quero ir para um serviço lá de comunicação e fui indo, né, fui lá fazer produção gráfica e tudo mais, e já no final do curso de produção gráfica, acabou pintando uma vaga na época, né, na MZ, né, que é uma empresa bem pequena ainda, né, para a MZ Group, né, de relações com investidores, ela tinha vindo de Guarulhos, né, tinha começado lá, vindo há pouco tempo para São Paulo, estava ali na Luigi Galvani, e pintou uma vaga para ele trabalhar na equipe de design, né, e foi muito legal, porque eu vivi todo aquele momento, assim, de aqueles anos que era um IPO atrás do outro e tal, então você imagina como que era, né, eu ali com os meus 20 e poucos anos de idade, tinha saído da Fefeleche e tinha ido trabalhar com o mercado financeiro, né, então era um contraste muito grande. E eu fui muito, eu não, uma coisa que me decepcionou bastante lá na faculdade, os projetos de pesquisa e tudo mais, é que eu fui percebendo que as coisas aconteciam não tanto por meritocracia, né, não tinham muitos favores envolvidos, você trabalhar em projetos, vamos dizer assim, sem receber nada, e você ia lá e trabalhava para os professores nos projetos, você fazia um monte de trabalho, corrigir prova, a faculdade, ela dependia muito, assim, ela tinha uma rede, assim, por trás dela, que não era muito ligada à meritocracia. E quando eu fui para o mercado financeiro, eu vi esse contraste, que era o quê? Pô, você trabalha para caramba, mas você tem o resultado, né, então você tinha os seus bônus, você tinha... Eu senti, na verdade, que dentro do universo, entre aspas, capitalista, eu vivi uma vida muito mais justa do que acontecia lá na faculdade de filosofia. Então, eu me apaixonei por isso, entrei de cabeça nesse mercado, fui estudar pra caramba, e as coisas foram se desenrolando, eu tive uma ascensão muito rápida, lá dentro da MZ, assim, quase uma década, né, mas de entrar como estagiário. Esse que ano que era? Cara, 2002 para 2003. 2002, 2003. É. E aí eu saí de lá, quando eu saí da MZ, em 2013, eu saí, já era sócio há alguns anos e tal, e a MZ naquele momento lá estava fazendo uma reestruturação, e aí a gente combinou e eu acabei saindo. Foi basicamente isso. Mas eu acho que o grande, a grande questão, assim, da minha trajetória é o quê? Ter vivido, assim, tanto esse lado, vamos dizer, da faculdade de filosofia, e depois ter ido para o mercado financeiro, e eu senti que o mercado financeiro, apesar de ser muito mais agressivo, mais competitivo, ele era muito mais fair do que aquele outro ambiente que eu vivia, entendeu? Então, isso foi muito legal, né? No final das contas, as narrativas por aí, as pessoas tentam inverter esses polos, né? Parece que o mercado, ele é muito mais injusto, mas na verdade não. Pelo menos foi essa a minha história, assim, essa minha trajetória. E depois disso, eu senti um pouco que tinha um gap na minha formação, que eu precisava entender um pouco mais de marketing, de comunicação. Eu acabei planejando, fiz um MBA na FIA, né? Fiquei lá um tempo, acho que uns dois anos, dois anos e meio, mais ou menos. Era um curso, não sei como é que eu estou hoje, mas era um curso muito bem estruturado, eles eram muito seletivos, assim, no pessoal que fazia o MBA, e acabei complementando a minha formação com isso. Então, acho que, assim, dos grandes milestones, assim, da minha carreira, foi basicamente isso. excelente. Então, você abriu a tua empresa recente, saindo da MZ, em 2012, ali? Isso, exatamente. Foi ali que surgiu a Nambu, né? Aí você decidiu, realmente, ir para o mesmo segmento? Não, na verdade, na verdade, Gustavo, o que que acontecia? Como eu fiquei, como eu tive várias transições na minha carreira, né? E eu fiquei 10 anos trabalhando, principalmente com o mercado de relações com investidores, né? Porque a gente fazia tudo, cara. A gente fazia desde capa de um prospecto, apresentações, né? Apresentações de resultado, fact sheet, fazia o site de relações com investidores, tudo que uma empresa precisa quando ela passa a ser, vamos dizer, aberta, né? Quando ela vai ao mercado de fato, pós-IPO e tudo mais, a gente fazia essa transição. Então, todas essas peças de comunicação, toda essa mudança, eu cheguei a participar disso, entendeu? Eu cheguei até a ir para fora do Brasil, sei lá, na época, acho que era Isolux, estava vindo para o Brasil, para coordenar esse processo lá fora de como que ia ser a comunicação para o mercado financeiro aqui no Brasil, entendeu? Então, eu vivi muito isso ao longo de uma década, né? E foi muito legal, mas é aquela vida, né? Pô, é sempre correndo contra o tempo, tudo é, não é nem para ontem, é para antes de ontem, tem aquela parte toda do processo de divulgação de resultados, né? Não tinha, assim, os departamentos de relações com investidores há, vai, pô, 20 anos atrás, eles não tinham a estrutura que se tem hoje, né? Não tinha nem tanta gente, assim, você vê que muita gente que estava lá no RI não era uma pessoa que nasceu dentro do RI. Eu tenho muitos colegas hoje na área de RI que são pessoas que surgiram e trabalharam especificamente em relações com investidores, né? Não é assim, ah, é aquele outro cara que saiu de um outro departamento e veio para aí, então, é, não, então, o RI raiz mesmo, né? Coisa que não tinha há 20 anos atrás, entendeu? Mas é por aí, cara. Mas qual que, fazendo um resumo nesse bloco aqui, qual que você acha que foi a principal mudança na comunicação, no dia a dia do, de relações com investidores ou das empresas, né? De 2002, quando você começou, até hoje, 2024, né? Lembrando que a gente teve internet, né? Reuniões online, reunião presencial, né? Muita coisa mudou, a gente está falando de 20 anos, a gente está falando de 100 anos, né? 20 anos para alguns parece muito, mas talvez para o mercado de capital pode ser pouco, né? Mas mudou muita coisa. Mudou. Mudou, governança, enfim, qual que foi o grande aprendizado, a grande mudança na comunicação, né? No relacionamento do, relações com investidores, com o mercado, né? Olha, eu vejo, assim, acho que duas coisas. Uma é o perfil do investidor, né? Antes você tinha, não se dava tanta importância para o investidor pessoa física, né? Então, você tem, vamos dizer, uma pulverização maior na, quando você olha para um CRM hoje de uma empresa e você vai olhar lá para os investidores, óbvio, você tem aquelas nuvens de concentração que continuam existindo, mas você tem uma capilaridade maior, vamos dizer, nas personas ali, nos tipos dos investidores. É algo que, obviamente, existia lá atrás, mas é um contraste muito grande de 20 anos para cá, né? Então, você tem que dar atenção hoje, você tem que buscar construir uma comunicação que você não fazia antigamente. Acho que esse é um dos pontos, né? E se você tem uma presença maior pessoa física, né? Hoje, acho que na B3, você tem mais de 5 milhões hoje já de investidores pessoa física, né? Que ainda seria pouco comparado à população, né? Mas cresce... Certamente, mas se você comparar isso... Mas cresceu nos últimos anos bastante. Se você olhar esse gráfico de duas décadas para cá... É exponencial. É exponencial, né? É uma explosão. E, pô, se você projetar isso para o futuro, você ver o potencial que esse mercado tem de comunicação, né? Acho que esse é um dos pontos, Sara. E o outro ponto é o quê? Então, está relacionado aos canais de comunicação. Sim. Então, antes você tinha lá o beabá ali de fazer uma divulgação de resultados, né? Pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, 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 arquivar, tal, 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 tal. Hoje, você tem que pensar em canais que não se pensavam antes. Pô, eu tenho que divulgar o meu resultado, eu tenho que pensar como que eu vou soltar isso no LinkedIn, como que eu vou soltar isso no Instagram. Você tem mais canais de comunicação para você... Até videoconferência agora, muito acontece, né? Sim, sim. Um dia depois do resultado, tem uma videoconferência do financeiro falando dos projetos da empresa. Com certeza. Então, você tem que pensar de uma maneira muito mais multimídia. Sim, sim, sim. Então, acho que esse é o ponto. Canais de comunicação e o público. Perfeito. Muito bom. Então, a gente geralmente coloca umas palavras em inglês, né? Para dar uma valorizada, põe lá Omnichannel, né? Omnichannel. Omnichannel, né? Foi umas palavras. Mas, Paulo, vamos fazer um rápido intervalo. Depois a gente começa aqui com algumas provocações no próximo bloco. E a gente fala um pouquinho dessa evolução. Oportunidades, acho que oportunidades tanto para o empreendedor que está nos escutando, também para os profissionais que querem seguir essa carreira. Acho que é uma carreira promissora. E daqui a pouco a gente fala até... A gente esteve falando com... Vamos colocar assim, né? A nova Bolsa do Brasil recentemente. Então, sim. Já tem até nome, hein? Até nome. Você publicou, né? Já tem até nome. É isso aí, pessoal. Lembre também, quem quiser seguir, siga também o Gustavo Arruz nas redes sociais. Também o meu Instagram, Marcosaravale. E também, lógico, os canais daqui da BMC. A gente vai fazer um rápido intervalo. Já já a gente está de volta aqui com o Paulo Barroso, CEO da Nambu. É rapidinho. Até mais. Tchau. Tchau. Fala, pessoal. Estamos de volta aqui no nosso Aracete Especial com o Paulo Barroso, CEO da Nambu. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre oportunidades, visão. Paulo, o primeiro bloco foi muito tranquilo, né, Gustavo? E agora a gente começa as provocações, né? E eu já vou dando... Aqui a gente tem uma diretriz, né? Que a gente perde a amizade aqui ao vivo e depois a gente recupera aqui nos bastidores, né? Mas a pergunta é... A gente teve uma série de IPOs, talvez no Brasil faz muito tempo que a gente não tem IPO, né? E acho que um trabalho onde você atua muito forte ali na parte quando a empresa vira uma empresa de capital aberto que muda completamente a governança, a transparência, a cobrança mesmo. E aí a provocação é... A gente viu várias ações se desvalorizando, né? Isso aí pode ser por N motivos. Mas a pergunta é... Será que as empresas, no lado da comunicação, de relações com investidores... Não essas últimas, mas pegar 10 anos de IPO, 15 anos de IPO... Elas estavam, de certa forma, 100% preparadas para serem uma empresa de capital aberto na visão da comunicação, né? Essa é a provocação e é o momento de perder amizades aqui mesmo. É, cara, esse lance da comunicação é uma coisa transformadora, né? A empresa... Porque o que acontece? Você tem todo um lance do ponto de vista, vamos dizer, legal, compliance e tudo mais, que a empresa tem que se adaptar na comunicação dela a partir do momento que ela passa a ser uma companhia pública. Agora, a comunicação corporativa, ela já não transita muito por aí. Ela é muito mais estratégica, ela passa por outros campos, né? De você construir uma boa narrativa, você ter números bons, você ter toda uma estratégia bem costurada, tanto do ponto de vista do marketing, né? Quanto do posicionamento mesmo, do modelo de negócio da companhia, né? Então, assim, eu acho que algumas empresas já estão se atentando a isso de uns tempos para cá, mas eu acho que tem um bom caminho ainda a ser percorrido nesse sentido. Paulo, a sua história, cara, é muito interessante. E para que eu te conheço já há algum tempo, a gente organizou um evento junto, né? Um congresso. Cara, você é como se fosse o apóstolo Paulo, assim, um comparativo, né? Era romano, perseguia judeu, e depois ele foi lá para o lado dos judeus. Você estava lá na faculdade de História, Filosofia, imagino que lá na faculdade é, esses capitalistas! Eu nunca fui muito disso, assim, eu sempre fui um cara muito plural, assim, sabe? Eu sou um cara que eu respeito muito o diálogo, a troca de informação, né? Até esses dias eu publiquei um artigo muito recentemente falando sobre isso, né? Sobre a dificuldade hoje que você tem de construir, de dialogar, né? Porque hoje, cara, a pessoa, ela percebe que você tem uma outra convicção, uma outra ideologia, uma outra cosmovisão, se não for coerente com a dela, ela não quer nem conversar contigo. Ela simplesmente corta, ela tenta te cancelar. Ela te transforma num hater, te transforma num fascista, enfim, de alguma forma ela tenta te cancelar, entendeu? Mas hoje está um grande desafio em dialogar. E eu consegui, eu acho que consegui viver bastante isso, no sentido de passar lá pela Fefeleche e depois vir ao mercado financeiro. Vi os dois mundos ali. Vi os dois mundos e aí acabei achando o mercado financeiro muito mais justo e muito mais gostoso, né? Muito mais legal. O que eu plantava, eu conseguia colher, entendeu? Falando de skills, assim, para quem... Primeiro vamos ter uma visão do profissional, né? Quais são as qualidades, qualificações que um profissional de RI, de comunicação, de publicidade no mercado financeiro, mercado de capitais precisa ter hoje, né? Como você falou, talvez, minha visão aqui, hoje você tem alguns conceitos que há 20 anos atrás talvez nem existissem, né? Então, assim, tecnologia, impulsionamento. Por exemplo, vou te dar um, vou chutar aqui, né? Por exemplo, pô, eu estou cobrindo a palavra, eu faço a cobertura da empresa Petrobras. Você precisa acompanhar no Google ali 24 horas tudo que foi publicado na Petrobras. Você precisa de um sistema que te avisa, ó, teve ali um hater falando de Petrobras numa rede social, né? Então, você tem que ter automação, dados, análise de dados. Quais são hoje os skills, né? As habilidades que um profissional da área tem ou que passa a necessitar a partir de agora, né? Cara, é... Assim, é uma coisa, vamos dizer, você ter hoje monitoramento... Você tem plataformas de monitoramento hoje que você consegue, né? Monitorar diversos canais, mas hoje eu acho que em termos de skills, assim, você tem que ter uma pluralidade muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que... Falando do ponto de vista do marketing, da comunicação, né? Você tem que ajudar lá na estratégia de comunicação, ao mesmo tempo entender do negócio e ao mesmo tempo monitorar tudo que estão falando sobre você, né? Sim, sim. Mas assim, eu acho que para conseguir fazer isso, né? A solução, a grande solução, estão nas plataformas, né? Você conseguir monitorar isso, porque até a inteligência artificial é um grande pulo do gato nesse sentido, né? Porque a inteligência artificial, você consegue processar dados e monitorar coisas e criar ações muito além da capacidade de um cérebro humano, né? Então, esse é um ponto de vista... Vamos dizer, a IA vem, meu, colaborando muito nesse sentido. E você já está usando IA? Já, a gente já usa IA desde 2022. Tá. A gente já começou. Porque eu tenho uma provocação aqui. Me parece, assim, que quando a gente pergunta para alguns profissionais, algumas áreas, todo mundo sabe o que é e todo mundo usa na pessoa física. Mas quando eu falo pessoa jurídica, o pessoal tem receio ainda porque eu acho que esbarra um pouco na regulação, na regulamentação. Eu falo assim, pô, tem alguns lugares que... Não que não possa, mas assim, não está regulamentado ainda. Como é que eu posso usar e tal? E aí, eu faço essas perguntas, né, para os profissionais, e eu falo assim, não, eu não uso. A resposta, não, eu nunca usei. Fica aquela percepção, assim, meio que quando você estivesse... Não cometendo um crime, assim, não. Não, mas na verdade... Eu vou te dar um exemplo, acho que muito usado no seu dia a dia. Redação, né? Pô, redação, eu uso no meu dia a dia. Às vezes eu quero melhorar, dar um tom um pouco mais formal, um pouco mais leve, enfim. Ou fazer um resumo de uma reunião, né? Fiz uma reunião online. Como é que você vê a utilização da IA dentro da comunicação, dentro de relações com investidores como um todo? Onde que pode evoluir? Ou aonde que pode, talvez, esbarrar que a gente precisa de um profissional, enfim, dar o tom do CEO, né? Pô, realmente é uma carta que o CEO escreveu ali no Reviso, né? Eu diria que hoje não tem mais como fazer um dia a dia operacional sem IA. Tipo, é uma coisa impossível hoje. Ou quem não tiver, quem não percebeu isso ainda, está perdendo tempo. Sim. A grande questão é o seguinte, você pode fazer tudo com o IA, né? Mas desde que você esteja protegido para fazer isso, você tem uma preparação para fazer isso, né? No caso da IA, qual é a grande, a primeira grande preocupação? É o controle da informação, a gestão da informação. Então, você vai utilizar hoje inteligência artificial dentro de uma companhia, você não pode simplesmente contratar o chat GPT e sair utilizando. Porque você pode expor um dado sensível da companhia, ou você pode expor uma informação que não veio a mercado ainda e você colocou aquele texto ali para a tua IA revisar. E se tornou público. Sem saber, né? Assim, não necessariamente ele se tornou público, mas você perdeu o controle daquela informação, entendeu? Então, quais são os mecanismos para você fazer isso? Você tem que utilizar uma solução, enterprise, né? Uma solução que você tenha o controle da informação, entendeu? Você sabe até onde vai a tua informação. No nosso caso, nós acabamos desenvolvendo uma solução dentro de casa. Então, a gente tem hoje, vamos dizer, uma plataforma nossa, né? Com agentes desenvolvidos e treinados com base nos nossos conteúdos. Então, a gente tem um total controle, né? Desde o servidor, onde essas informações transitam, tudo que acontece ali dentro. A gente tem uma plataforma própria nossa, que a gente não vende isso, isso não vai para o mercado. Então, a gente utiliza hoje ainda como um, vamos dizer, está na nossa operação, a nossa equipe utiliza, tá? Eu não vendo isso para o cliente final. Mas ela, vamos dizer assim, eu tenho segurança de transitar toda essa informação. Então, hoje, quando eu faço um planejamento de mídias sociais, quando eu faço qualquer comunicação hoje, toda ela passa para uma IA. Não tem mais como. Ou quem não faz isso está perdendo tempo. Porque ali na IA eu consigo brifar ela do tom de texto, eu consigo falar qual vai ser a, vamos dizer, a pessoa que eu vou escrever, eu crio todo um contexto, né? Você tem uma janela de contexto, você coloca documentos, você treina ela, você, é como você pegar um profissional que vai entrar na tua equipe e você vai treinando, né, ele ou ela, enfim, de acordo com a tua necessidade. Eu quero construir um perfil assim para trabalhar aqui comigo. Você faz exatamente isso dentro da IA hoje, entendeu? Muito interessante. A grande questão é, muita gente não percebeu essa rota ainda, ou não sabe como fazer, ou não sabe como fazer isso em segurança. Eu acho que esse é um desafio, né, para as empresas hoje. Então, assim, voltando um pouco aqui para a comunicação financeira, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, né? Se você vai escolher um fornecedor para trabalhar, para te apoiar, nesse sentido, na comunicação da tua empresa, você tem que saber como que ele lida com o IA, como que os dados transitam, qual é a segurança que você tem em relação a isso, né? Um controle da informação, né? Segurança da informação. Paulo, e mais uma provocação aqui, nesses últimos minutos do bloco, para provocar mesmo. Cara, você que já viu várias IPOs, assim, qual foi o maior IPO que você viu, nesse tempo aí que você participou, é legal a gente saber. E, cara, qual é a tua percepção, essa falta de IPO no Brasil? É por causa da regulação? Você acha que tem muita regra? Governança corporativa? Eu vejo muitas, algumas empresas que saem de IPO, porque falam, cara, tem muita regra, muita coisa, eu não vou entrar nisso, não. Cara, eu acho que, assim, falar qual o maior IPO, eu acho que seria difícil para mim, porque você tem o maior do ponto de vista de captação, mas tem outros projetos que eu me envolvi, e que foram muito desafiadores para mim, do ponto de vista da comunicação, entendeu? Eu lembro muito da Cozã, por exemplo, quando teve IPO, a gente fazendo toda a fachada da bolsa, colocando cana, fazendo todo, criando toda uma experiência, entendeu? Para o processo ali, de abertura de capital, para o grande dia e tal. Então, assim, cada um teve uma experiência. Eu lembro quando eu estava desenhando o mapa da MMX, por exemplo, de todo o projeto, de como seria, de mineração e tudo mais. Então, assim, cada IPO que eu participei, teve uma história legal, entendeu? Foi muito bacana. Agora, do ponto de vista, eu sou um cara muito mais da comunicação, né? Assim, eu transito já para o mercado financeiro há uns bons anos, mas, assim, falando da minha percepção, né? Eu acho que, de uma certa forma, o acesso ao mercado, ele é difícil, né? Ele é caro, ele é custoso, você tem custos muito grandes, né? com advogados, todo o processo para você fazer essa transformação, né? Da abertura do capital. Então, eu acho que tem muito a ver com o contexto brasileiro, né? Poxa, hoje, no Brasil, eu lembro quando eu morava na Inglaterra, eu vendia um carro, né? Que eu usava lá para trabalhar. O dia que eu fui vender o carro, você pega o documento do carro, você vira nas costas do documento, porque não tem o CR, VL, ou não sei o quê, um monte de documento. Não, lá é assim, você pega o documento do carro, vira, traz, escreve o nome da pessoa que você vendeu e o endereço, coloca no correio e simplesmente o documento já chega na casa do novo, do novo comprador e o carro está transferido, né? Aqui no Brasil, não, pô, você tem o documento do carro, você tem o documento da transferência, você tem que assinar, tem tal data, você tem 30 dias, tem que ir reconhecer no cartório, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, por que eu estou usando esse exemplo, né? Por mais que seja em contextos diferentes. Um ótimo exemplo. É o Brasil, cara. Tudo no Brasil é burocrático, tudo é muito complicado, entendeu? Eu tenho uma visão muito mais livre das coisas, né? Pô, relação empregado-empregador. Pô, empregado-empregador que decidam qual é a melhor tratativa entre eles, né? Estou dando um exemplo aqui dos nossos dias atuais aí, da pauta e o que está acontecendo. Claro. Por que tem que vir alguém e decidir como que essa relação tem que ser, entendeu? As partes que decidam entre si qual é a melhor tratativa entre elas, né? E eles vão chegar no bom senso. Se uma parte quiser algo que está muito distante da realidade, simplesmente você não vai conseguir executar ela, né? Então, assim, o mercado, ele se autoajusta. Mas, voltando aqui à tua pergunta, eu acho que isso tem muito a ver com a cultura brasileira, né? Com a maneira como as coisas funcionam no Brasil. Mas, eu acho que tem aí, tem um sinal de que as coisas caminham para mudanças aí, né? A Bolsa do Rio, eu acho que, num certo sentido, é uma luz aí que pode ser que a gente consiga tornar o mercado um pouquinho mais descomplicado, mais acessível. E já já a gente fala da Bolsa, né? Próximo bloco. Já já vamos fazer um rápido intervalo e aqui, como o Paulo falou, aqui a gente que faz a pauta, Ninguém, ninguém vem com a... Aqui a gente, né? Arruma inimizade. É o Marco que faz a pauta. Mas aqui que a gente vai moldando aqui. Mas é um rápido intervalo, Gustavo, vamos fazer, já já a gente está de volta, com mais provocações, com o Paulo Barroso, CEO da Nambu. Te espero daqui a pouquinho. Até mais. Tchau. Fala, pessoal. Estamos de volta ao nosso Saraquete especial com o Paulo Barroso, CEO da Nambu. E eu queria aproveitar aqui, nesse momento, a gente fala muito de IPO, de oferta de ações, mas esse ano, a gente está batendo recordes de algumas emissões no mercado financeiro. Quando a gente fala mercado financeiro, mercado de capitais, tem muita coisa acontecendo, tem novas regulamentações, vamos dizer assim, profissionais do mercado, até a própria parte de assessoria de investimentos é relativamente nova no Brasil. A gente já tem aí, me corrija se estiver errado, mas estamos passando talvez perto de uns 30 mil profissionais, talvez um pouco menos, um pouco mais. Mas aqui, o importante é que, se a gente pensar há 30 anos atrás, talvez esse profissional, pelo menos de uma forma regulada, não existisse. Eram ali profissionais dentro das corretoras. Exatamente. Até o profissional de consultoria de investimentos, enfim, a gente tem muita coisa acontecendo. mas vamos dar um primeiro olhar, que é sempre aquela pergunta, do lado das empresas, como é que você tem visto essa parte desse relacionamento das empresas com os investidores, de uma forma assim, com os emissores, bancos, corretoras, investidor final, fundos, de uma forma geral. Depois a gente fala um pouquinho sobre esses profissionais, assessores, consultores, de uma forma geral. Mas primeiro, no olhar das empresas, como é que as empresas têm se preparado? Porque necessariamente a empresa, a gente diz assim, tem capital aberto, a gente fala, pô, tem ações negociadas, mas às vezes tem capital aberto, mas não está passando a negociada. Tem uma debêntura emitida contra o instrumento. Isso muda completamente o perfil. A empresa fica ali, meio no low profile, ela faz todas as questões que estão previstas dentro da regulação, do mercado dela e tudo mais, mas ela não trabalha, de fato, uma comunicação. Mas é interessante esse ponto que você levantou, até falando aí do, acho que a última vez que eu vi na Ancord, devia estar em torno de uns 30 mil profissionais hoje na assessoria. E também é um número que se aposta e que vai crescer bastante. Porque todo mundo olha para os Estados Unidos, olha para os Estados Unidos e fala, pô, como é que é o advisor lá e tal. Então, tem muita gente trazendo bastante esse conceito, essa visão do advisor lá, como funciona nos Estados Unidos, trazendo aqui para o mercado brasileiro. Mas falando um pouco das companhias, um pouco de comunicação financeira, ela tem um desafio muito grande, porque ela tem ao mesmo tempo os clientes dela, e você tem a comunicação que você tem que fazer para atrair também os profissionais para a tua empresa. E esse processo todo, tem empresas que estão se destacando bastante, elas conseguem estabelecer uma boa comunicação tanto com profissionais da área, quanto com os seus clientes finais. Eu até sinto um pouco um certo caribalismo tendo no mercado hoje, não sei qual é a visão de vocês, eu vejo uma empresa às vezes atacando o time de profissionais da outra, porque se você conseguir trazer ele, você consegue também trazer grandes carteiras, um portfólio muito robusto. Hoje eu vejo assessorias canibalizando outras assessorias, mas se você voltar, e não muito tempo atrás, de uma certa forma, as grandes empresas fizeram isso com os bancões que tinham ali o private, elas foram lá e falaram pô, vem aqui, pega esse time inteiro aqui de private, vou pagar uma boa luva para você, monto o teu escritório e tudo mais. Então assim, eu vejo um pouco assim, a comunicação, ela está nesse meio, nesse meio, entendeu? Ela passa por essas trilhas aí. e eu vejo ações muito agressivas de empresas hoje no mercado. Boa. E aí vamos falar um pouquinho também agora do lado do profissional. Justamente isso, e aí você me corrige, não necessariamente a parte de comunicação, mas grande parte, ou totalidade, desses profissionais, pelo menos que fizeram essa migração, eles vieram de estruturas de bancos. Sim. E uma coisa é você ser CLT, não só no lado do CLT, mas por exemplo, você tem uma área de marketing, você tem uma área de jurídica, você tem várias áreas prestando serviço para você, se você precisar, você recorre lá. Sim. A hora que você vir assessor, você tem o upside, mas você tem o ônus também. Você pô, quem vai fazer o marketing? Não, você que tem que fazer o seu marketing. Por quem vai fazer essa comunicação? Você mesmo. Você tem o apoio ali da corretora em alguns momentos, mas você se torna empresário. Como é que tem sido essa evolução? Porque provavelmente você tem pessoas muito boas que conseguiram se adaptar, mas nem todos. Nem. Até de repente tem gente voltando para os bancos. Eu até tenho sentido, um pouco um movimento. Em que sentido? Então você não tem como não falar da XP. XP trouxe o conceito de shopping, ou seja, você tem ali nas prateleiras todas as possibilidades de investimentos. E a XP vai, entre aspas, criou esse sistema que lembra muito, de uma certa forma, um franquias, não é exatamente a mesma coisa, mas lembra um pouco o modelo que tem essa possibilidade de multiplicação ao redor de muitas outras localidades. Então eu acho que essa é uma fase de transformação. Você tinha lá antes o investidor, o cara lá sendo atendido no banco, obviamente no banco você tinha ali escalas de atendimento diferente, desde o varejão lá embaixo até o private. Depois você vê um movimento de trazer esses caras do private, primeiro trazer os peixes maiores para as assessorias grandes, acho que a XP foi o grande vetor dessa mudança. Depois a XP, você vê surgindo outras assessorias, e algumas outras corretoras também. E hoje eu sinto um movimento um pouco diferente. Eu sinto um movimento de profissionais hoje que estão buscando sair desse eixo que é extremamente polarizado para buscar uma posição mais independente. Então, assim, falando, trazendo alguns exemplos do dia a dia da Anambu. Antes procurava Anambu, corretoras, bancos, agentes fiduciários, assessorias. Hoje eu tenho muitos assessores independentes procurando Anambu para a gente trabalhar na comunicação dele. Porque ele não quer estar mais preso a nenhuma plataforma, ele não quer estar preso a nenhum framework, vamos dizer, de trabalho ali dentro do mercado financeiro. Então, esse é um movimento que eu acho que, não sei se todo mundo está percebendo essa fotografia no mercado hoje, mas, assim, tem assessores que eles querem exercer um trabalho totalmente independente. Não é só independente, isso é muito além daquela discussão do commission-based ou do fee-based, é uma coisa que vai além, é mais expansiva, é um profissional que ele quer construir, ele quer assessorar um conjunto de clientes, mas ele quer cuidar daqueles clientes e ele quer ser totalmente independente. ele não quer mais estar dentro de nenhuma estrutura. E é interessante isso, eu tenho sentido isso acontecer. Justamente por quê? Porque tem um novo perfil de clientes demandando comunicação da gente. Paulo, sobre esse canibalismo, do teu visão do teu modelo de negócio, você está bem nichado, realmente. Muito. E como que você se posiciona hoje, a Nambu e teu grupo empresarial, em relação à equipe, o que você está buscando de crescimento? então o modelo de negócio é escalável, dá para atender ali uma grande base sem ter o conflito entre as empresas, como que está esse teu andamento? Sim, muito boa essa pergunta, e até para poder compartilhar um pouco com você, Gustavo, com você, Sara, com toda a audiência, que é o quê? É o modelo de negócio da Nambu. A Nambu traz para o mercado financeiro um modelo que eu acho que ninguém fez isso no Brasil, que é o MAS, que é o Marketing as a Service. E da onde vem o Marketing as a Service? A gente pratica isso, a gente não fala tanto nesse conceito no dia a dia, porque às vezes para algumas pessoas é mais difícil de absorver isso e tal, mas é o quê? Tudo isso vem do SaaS, da onde que vem? Vem das licenças de software. Lembra antigamente que as pessoas queriam vender um software para você? Então você ia lá e comprava um software e depois você podia usar aquele software e tudo mais. lembra que as coisas começaram a mudar, as duas grandes empresas referências nisso é o Spotify e Netflix. Por que Spotify e Netflix? São as empresas que mudaram a maneira como elas comercializavam o produto dela. Elas meio que transformaram o produto dela num serviço. E aí elas passaram a cobrar uma mensalidade pelo serviço. entendeu? Então, a gente tem uma idade aqui até meio que próxima, vocês devem ter vivido isso assim como eu, como é que era ir numa videolocadora, locar um vídeo. Ah, é? História da Starbucks. Primeiro que você ia lá... Gustavo me comprou, eu já vi em filmes já. Você ia lá, locava lá as fitas e tudo mais para ver no fim de semana, depois daquele diazinho que você tinha tomado uma e tal. Enfim, e pô, Netflix mudou completamente isso. E aí você passa a cobrar uma mensalidade para oferecer esse conjunto de serviços. Sabe que a Blockbuster poderia ter sido Netflix, hein? É, então. Então, uma história que ela poderia ter investido num Kiss. Exatamente. E a Blockbuster depois morreu, né? O maior prejuízo. Exato. Então, assim, e por que eu fui dar esses exemplos? Porque são exemplos clássicos de software as a service. Então, o marketing as a service, ele vem na cola do SaaS, né? Sim, sim. Então, como que funciona isso? A gente tem um conjunto de soluções de prateleiras, tá? preparadas para o mercado financeiro. Então, basicamente, você tem planos e assinaturas. Entendeu? E dentro desse plano, né? Já tem um conjunto de serviços, né? Vamos dizer, uma cestinha de serviços que a gente oferece para os clientes. Bom, e por que isso, cara? Por que vocês montaram um negócio dessa forma? Por que vocês modelaram aí dessa forma? Porque isso tudo tem a ver com o mercado financeiro e com o propósito do Anambu. O propósito do Anambu é acelerar a comunicação financeira das empresas. Esse é o nosso propósito. E como que você consegue acelerar? Claro, você tem que ter soluções boas e soluções rápidas, né? Então, desde hoje, o cara quer falar comigo, eu não preciso nem mandar uma proposta para ele. Eu tenho um conjunto de planos e serviços. Ele já sabe de cara tudo que eu posso oferecer para ele e quanto custa. Entendeu? Você vê, desde o primeiro passo da nossa relação, ele já é muito mais salary do que qualquer outra empresa. Hoje, se você quer pedir uma proposta para uma agência de marketing, você tem que chamar alguém, você tem que marcar uma reunião, fazer um call, falar quais são as suas necessidades e tal. Meu, eu já tenho um plano que traz ali de prateleira tudo que uma empresa... Eu acho que tem um detalhe, é difícil achar a empresa que fala só mercado financeiro. Muito diferente a comunicação do mercado financeiro com os outros mercados. Muito diferente. Muito diferente. E assim, assessoria é uma comunicação, banco é outra, fundo é outra e ainda tem um nicho dentro do mercado financeiro muito segmentado. Hoje, a gente tem banco, a gente tem agente fiduciário, temos corretora, temos assessoria, temos assessores independentes, temos diversos públicos, tem entidades de terceiro setor também, nós não falamos aqui também, mas é um local que a gente trabalha bastante, entidades de terceiro setor também voltadas ao mercado financeiro, muitos eventos ligados ao mercado financeiro. Então, o nosso lance é o mercado financeiro. As associações que auto-regulam, né, as pessoas, tipo Ambima, Ambima, Abrasca, Cord, Hibri, enfim, a gente transita muito bem por essas associações. E é sempre por encontro de amigos, quando tem... E de inimigos também, né? Tem que se encontrar uma vez por ano. Mas esse ponto que você falou é muito interessante, porque muitas vezes o cliente, ele vai, ah, não, vou trabalhar com essa agência de marketing aqui e tal, mas, pô, você está no mercado financeiro, cara, você tem que ter uma linguagem adequada, você tem que estar muito atento às normas, você tem que saber, pô, você vai falar com uma agência de marketing hoje, tradicional, ela não vai saber o que está acontecendo da mudança da 178, da CV178 para CV179. Você vai falar com o cara, não, faz um post aí falando de carteira administrada, de FIBES, de isso e daquilo, o cara não sabe disso, entendeu? Por quê? Porque ele não vive isso. Então, o grande diferencial da Anambu é ter esse modelo de negócio, a gente tem um conjunto de soluções muito direcionadas ao mercado financeiro, a gente está nesse mercado, a gente sabe do que a gente está fazendo, então, é um nicho, mas nós estamos justamente nele porque a gente vê uma possibilidade de crescimento muito grande nos próximos anos, número de assessores vai continuar crescendo, número de assessorias vão continuar crescendo e vários outros negócios que vão se desdobrando disso, né? Eu vejo, assim, um futuro muito promissor, é só, vamos dizer assim, o nosso governo não fazer nenhuma grande cagada que a coisa vai acontecer. Boa, excelente. Pessoal, Paulo, vamos fazer um último rápido intervalo, beleza, Gustavo? Beleza, autorizado. O Gustavo está preparando as piores perguntas aqui, então, já já a gente volta aqui com o Paulo Barroso, que é o CEO da Nambu, depois a gente vai ver os contatos também, endereço para quem quiser acessar, conhecer mais, é um rápido intervalo, já já a gente está de volta, até mais, tchau. Fala, o Paulo Barroso, o CEO da Nambu. O Paulo, antes de o Gustavo fazer aquela pergunta polêmica, né, que ele preparou agora, deixe os seus contatos, né? Gustavo, também se você quiser deixar seu contato, só porque a gente nunca fala das nossas redes sociais aqui, então deixa o seu Instagram também, para quem quiser me seguir, lembra, marcossaravale, só tem um, tudo junto, um, dois LZ, marcossaravale, Instagram, outras redes sociais, sempre nesse endereço, e o seu? É, sempre reforçar, a gente busca sempre entrevistar aqui empresários em ascensão, líderes do segmento, e no meu Instagram eu faço um pouco de conteúdo, que é o Gustavo Araújo Underline Oficial, o Gustavo Araújo Underline Oficial, eu falo um pouquinho sobre o mercado financeiro, o mundo empresarial, e é isso aí, algumas polêmicas, agora... É, e o... Deixa também, o Paulo, agora o seu contato ou o da Nambu, como é que você acha que é melhor para a pessoa te encontrar? Eu acho que é mais na Nambu mesmo, Nambu, então é Nambu com dois Bs de bola, tá? Então é Nambu, então pode procurar aí, nambu.com.br ou colocar lá nas redes sociais Nambu com dois Bs, só tem a gente, não vai ter nenhum outro. Boa. E aí até falando, fazendo um pouquinho das provocações aqui, a gente viu que é um mercado em crescimento, tem muito upside, tem muito potencial, mas quais que são os desafios, assim, o que você faz, pô, realmente a gente tem para evoluir? Eu vou te dar um exemplo, não necessariamente é o melhor exemplo, mas por exemplo, nesse momento a gente está passando ali pela audiência pública de uma resolução, chama-se Fácil, para a gente melhorar, facilitar o mercado de capitais, captações mais simples, mais rápidas, mais dinâmicas, até para os empresários que vêm aqui também nesse podcast fazer captações menores, enfim, mercado de, a gente chama mercado de acesso, mas o que você acha que tem para evoluir ainda, que a gente precisa melhorar o nosso mercado financeiro, mercado de capitais, principalmente na visão da Nambu no mercado de vocês para de fato a gente mudar de patamar, a gente sabe, pô, se a gente teve essa discussão, não, temos 5 milhões de pessoas físicas, parece muito, mas às vezes parece pouco, emissões, enfim, empresas realmente de capital aberto não necessariamente listadas, o que você acha que tem para evoluir? Até o conceito do DSG, eu acho que é um aprendizado ainda, a gente tem muita empresa fazendo trabalho bacana em ESG, mas às vezes não sabe se comunicar, não sabe apresentar para o mercado, não sabe mostrar o que está fazendo, enfim, coloquei alguns pontos aqui. Eu acho legal esse ponto que você levantou, Saravale, porque eu até tive recentemente agora no encontro de direito que aconteceu, produzido lá pelo pessoal da Brasca e tudo mais, legal, e foi muito legal que eu estava lá com o pessoal da CVM e tal e tudo mais e foi muito bacana ver a, foi comentado em um dos painéis, foi falado justamente sobre essa consulta pública e a própria CVM foi apresentando todas as iniciativas que foram feitas ao longo dos últimos anos, tentando fechar um pouco mais esse gap que você tem ali do crédito privado e o pessoal que acessa o mercado através de um IPO. Então, a gente está falando de um gap acho que entre 15 milhões a 500 milhões. De faturamento é. Entre 15 milhões e entre 15 e 500 milhões, você tem um universo, um mundo gigantesco. Então, assim, eu não sei exatamente, até pensei, estava discutindo um pouquinho mais com um dos meus sócios lá, falei assim, pô, a gente podia refletir um pouco mais sobre isso, acho que tem bastante conexão com o nosso business e tal, mas nós não chegamos a uma conclusão. Mas o que mais me deixou feliz em relação a isso tudo foi perceber que a própria CVM entende que tem um buraco, esse hiato é gigantesco e a gente precisa preencher esse gap de alguma forma. Então, eu acho que isso foi o que mais me deixou feliz em participar desse último evento. voltando um pouco às questões de ESG, eu acho interessante que tem muitas empresas hoje que estão muito mais conectadas a isso, tudo bem que você vai ter narrativas, até está super em discussão, eu estou muito imerso nisso, tem o pessoal lá falando da cultura woke, tem a galera hoje do anti-ESG, tem uma galera que está transformando toda a questão dos ODSs numa coisa meio diabólica, era um plano da Black Rock para dominar o mundo e tal, tem muita gente sustentando essa narrativa e eu estou muito dentro disso e tentando separar o joio do trigo ali, entendeu? Porque conheço o pessoal do Pacto Global, estou muito envolvido, sou sócio também de uma empresa de uma consultoria ESG, estou muito dentro das empresas transitando com isso e dá para entender quem está fazendo isso de fato, por quê? porque percebeu que você não se atentar a questões ESG, isso impacta diretamente na gestão de risco, entendeu? E se você não tem um risco controlado, você tem, vamos dizer assim, um potencial para tomar uma paulada que pode te gerar um prejuízo muito maior, entendeu? Então, assim, eu percebo que tem empresas e pessoas, né, que estão entendendo esse lado do ESG, ESG não é narrativa, entendeu? Tem muitas coisas ali no ESG que, de fato, se você se atentar, você consegue amadurecer o business da empresa e você consegue ter melhores resultados. Então, tem sido um desafio no dia a dia. Imagino, a gente tem visto uma narrativa mesmo em relação até agora com a eleição do Donald Trump. Ele até recentemente veio a público falar que vai bater de frente com o todo o outro, mas são coisas totalmente diferentes, eu acho que é saber discernir esse ponto de um outro, sustentabilidade, é você manter algo perene, dar oportunidade, assim, o Brasil é um país que seria para a sustentabilidade ideal. A gente tem maior parte da energia limpa aqui e tudo para oferecer de bom, de segurança alimentar para o mundo. Agora, falando sobre você, Paulo, erros e acertos como empresário. Diga lá. Não, acho que falar para a galera, o que você errou, o que você aprendeu, que é muito importante errar. E a gente fala que a gente sempre conversa com os empresários, eles mais erraram do que acertaram. É legal compartilhar isso. A grande maioria aqui. Então, é legal compartilhar erros e também um pouco de acerto que você faz pode servir para outro empresário em ascensão colocar no dia a dia. Tudo isso em três minutinhos. Em três minutinhos. Então, vamos lá. Então, eu vou resgatar a primeira pergunta que você fez lá, uma das primeiras perguntas que você fez lá para mim, que foi o quê? Você saiu lá do começo de RI e já começou a trabalhar com a Nambu e tal. Então, quando eu saí de RI, eu queria, eu estava já há uns dez anos no mercado de comunicação financeira, mas eu queria experimentar outras coisas. Ficava na minha cabeça, pô, eu quero saber além do B2B, eu quero ver como é o B2C, eu quero trabalhar com varejo, eu quero trabalhar com outras coisas. Então, eu fui explorar muitos mercados, até brinco lá com os colegas, falo, pô, de pizzaria até sex shop, nós chegamos a fazer projetos de comunicação. e deram uma volta ao mundo e entendemos muita coisa até resgatar, falar assim, cara, não, a nossa essência é o marketing financeiro, é voltado ao mercado financeiro. Então, um erro, que não sei se exatamente eu posso chamar isso de erro, mas foi o quê? Foi, esse ciclo, ele demorou muito para cair a nossa ficha, que era o quê? Tem 200, 200 zilhões de agências de marketing, tá? Obviamente, tem agências boas e tem muita gente ruim no mercado, mas a gente demorou muito para resgatar essa essência nossa e falar assim, cara, nós somos bons no mercado financeiro, esse é o nosso nicho, tá? Então, acho que houve uma demora muito grande para a gente voltar a se reposicionar como uma empresa voltada ao mercado financeiro. Então, assim, empresários, audiência que estão aí, pense muito bem no teu modelo de negócio, pense, assim, qual o teu público, qual o teu produto ou teu serviço, foque nisso, entendeu? Não é, vai muito além de fazer o Canva, ali do seu modelo de negócio, reflita nisso onde está a tua essência mesmo, né? Eu já escutei você falar uma frase assim, pequenos passos, mas passos consistentes, né? Isso. Seria aí o acerto? Isso, tem também um outro erro, assim, quando eu era muito jovem e tal, né? Não que eu seja velho agora, mas enfim, eu tinha vontade de fazer muitos negócios, então, cada hora que eu tinha um negócio novo, eu queria montar uma empresa. Eu ia lá, registrava um domínio, fazia uma marca, começava um negócio novo. Então, assim, quando eu percebi, eu estava com 10 negócios ao mesmo tempo. E cara, não dá, você é empresário, você tem que ter, você pode ser um cara múltiplo, Multi task e tudo mais, mas você tem que fazer com que esses negócios, você tem que entender qual é a tua prioridade, você tem que entender qual é o business que você vai ter para ganhar visibilidade, awareness, qual é o business que você vai falar assim, cara, isso aqui é para fazer grana, entendeu? E consolidando os negócios, até com um dos meus sócios lá numa outra empresa, a gente fala assim, cara, a gente tem que fazer essa empresa rodar sem a gente. O dia que essa empresa rodar o reloginho funcionar sem a gente, a gente chegou onde a gente precisava chegar. Aí é a hora de eu virar e falar assim, cara, eu vou para o próximo business que eu quero, entendeu? Porque não adianta, cara, quando você tem uma essência de empreendedorismo, o teu desafio, o teu dia a dia está nisso, né? Então, um cuidado aí também, é assim, cara, não tente abrir muitas frentes. É como uma guerra, você tem os flancos, né? Mas se você tentar batalhar em muitas frentes, isso é perigoso. É isso aí, passamos uma hora aqui no bate-papo juntos e a empresa estava rodando sozinha lá. Sozinha, né? Ou seja, já dá para liberar para ir para novas frentes. Então, Paulo, muito obrigado, muito gentil. Vamos marcar novos encontros, parabéns aí pela trajetória e Gustavo também, muito gentil. Mais uma vez, Marco, é uma honra estar aqui, mais um episódio do Saracast. Cada vez a gente tem conhecido histórias incríveis do nosso capital aqui no Brasil, conhecendo um pouquinho mais de cada segmento. Então, continue acompanhando para mais episódios. Obrigado, Paulo, linda história do Anambu, desejo muito sucesso para a empresa, para a tua trajetória e volte sempre aqui. Eu agradeço a vocês hoje, obrigado pelo convite, vamos em frente. Muito obrigado. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso Paulo Barroso, que é CEO da Anambu, lembra sempre, nanbbu, com dois b's, .com.br, outras redes sociais, acesse lá para todas as informações adicionais, sigam também, Gustavo, me sigam pelas redes sociais, e a gente se vê aqui na semana que vem. até mais, tchau.